Oi, oi, gente! Aqui que eu tô falando é a Júlia do canal, é a Júlia e a Bia. E hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso primeiro dia de aula, a volta às aulas, né? E tanto eu, tanto a Bia vai mostrar. Mas eu espero que vocês gostem, então bora lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora eu já tô saindo e hoje eu vou dar um presente pra minha mãe e eu vou tentar filmar pra vocês a reação dela. Então bora lá, né? A gente volta à rotina. Então eu vou filmar no canal também pra vocês, então bora lá! Tô aqui no carro, a gente acabou de deixar meu irmão e já são 6h58 e a minha escola abre as 5h50 e tipo, bate o sinal 7h10. Então provavelmente eu vou chegar atrasada. Então provavelmente eu vou chegar atrasada. Mas, ou não, né? Não sei. Mas, não quero chegar atrasada. Mas a primeira aula é a da minha mãe, da Proérica. Então eu não sei. Mas eu espero que dê tudo certo. E vamos lá! E eu gostei bastante da minha mãe aqui. Ficou bem natural. Então eu amei e agora eu vou ir pra escola e hoje eu vou tentar filmar, juro. Vou tentar. Porque ontem eu esqueci que eu não tô acostumada, né? Mas hoje eu vou tentar, prometo. Então bora lá! Tô com uniforme e tal e eu coloquei o meu tênis da Nina. Incrível! Eu fui com ele ontem também. Porque eu falei assim, gente, se não for pra brilhada, nem vou. Mas eu nunca tinha ido com ele pra escola e eu amei. Então é isso. Vou chegar aqui na escola. E se eu não conseguir filmar, porque é muito tempo eu gritaria. Mas bora lá! Eu já saí da escola, eu fui pegar meu passaporte, fui no supermercado e almocei. Só que eu não mostrei porque era o meu primeiro dia de aula, então não tinha muito a ver. Mas quando eu chegar em casa, eu conto mais como foi, mostro o meu passaporte pra vocês, que ele não está aqui no momento. Mas agora já são quase três da tarde. São quase três da tarde. E eu saí da escola meio de meia hoje. E hoje eu entreguei o presente da Proerica. Ela amou. Beijo, mãe. E ela me gostou bastante. Eu fiquei muito feliz. Então depois eu filmo mais pra vocês. Beijo. Oi, oi, gente. Então, esse vlog vai acabar aonde ele começou, né? Na minha penteadeira. E hoje eu vou contar como foi o meu primeiro dia de aula, porque eu não consegui gravar muito. Porque é ruim, assim, você gravar na sala de aula, tanto que eu acho que nem pode. Mas eu também não tô muito acostumada, sabe? Eu também sou a única da minha sala que faz vídeo, essas coisas. E eu comecei agora. Eu e a Bia, no caso, né? Começou agora. E a gente não tá muito acostumada com isso. No começo do vídeo eu falei que a Bia também ia mostrar. Só que acabou que ela não mostrou, porque ela esqueceu. E, mas, releve. Então não fiquem tristes, porque vai vir muita coisa nova por aí. Então agora eu vou contar como foi o meu dia. Na aula de matemática, eu entreguei o presente, né? E eu falei que eu ia tentar gravar. Só que eu não consegui, porque eu já expliquei, né? Eu não lembrei que dá um pouco de vergonha, não vou negar. Não, vou dizer que não. Mas, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo um dia comigo na escola, tudo. Porque até lá, daqui a um tempo, já vai ter perdido essa vergonha. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas de vídeo aqui, porque a gente tá ficando sem ideia. Mas, deixa aqui nos comentários os vídeos que vocês querem ver. Então, um beijão da Gê e da Bia aqui pra vocês. Beijo, galera.